E além disso, as articulações para a disputa do Senado por São Paulo. Será que Salles sai do PL e vai para o Novo para disputar também uma cadeira do Senado Federal? Essa quem deve saber é o Dávila. Eu acho que o Dávila sabe mais do que está dizendo aqui. Mas eu vou começar fazendo também o elogio do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele realmente faz um trabalho como poucos fazem na política brasileira. É um trabalho de discussão de ideias e disseminação de boas ideias. E a organização da CEPAC é prova disso. Eu já participei de duas CEPACs. Em pouco tempo, essa conferência se tornou o fórum mais importante para vozes conservadoras e liberais. Eu já tenho uma pequena estrada política. E é abismal a diferença entre o nível das discussões no CEPAC e em outros eventos políticos dos quais eu já participei. É como você comparar o Dorico Paragasul com o Ronald Reagan, o Margaret Thatcher. Quanto a Jair Bolsonaro, ele continua sendo o político mais popular e influente do Brasil. Eu acho que essa situação só vai se tornar a popularidade dele. Só vai crescer, só tende a crescer, porque ele tem o melhor cabo eleitoral do Brasil, que é o governo federal brasileiro. Não deixa ninguém esquecer de Jair Bolsonaro nenhum dia. Agora, o Ricardo Salles é outro político excepcional. A gente... Que bacana poder falar de quadros políticos da direita, né? Eu conheci o Salles há muito tempo, quando ele era candidato pelo Partido Novo. Depois ele se tornou ministro do Jair Bolsonaro e aí foi atacado pelo então presidente do Partido Novo, que não admitia. Como é que podia isso? Eu achei que o presidente do Partido devia ficar super feliz. Poxa, um quadro do Partido dele foi escolhido para ministro, mas não. E o Salles pegou o que deve ser o ministério mais complicado, depois da economia e da justiça. Ele foi demonizado. Ricardo Salles era atacado dia e noite como o destruidor do meio ambiente. Hoje, a situação ambiental é muito pior, mas os acusadores de Ricardo Salles estão todos caladinhos, porque eles têm lado. Eles só se preocupam com o meio ambiente quando isso ajuda na agenda política deles. Isso é um ambientalismo de resultados, meus amigos. É subserviente aos interesses dos financiadores internacionais, dessas ONGs, dessa turma. Então, só por ter enfrentado esse ecossistema do mal, Ricardo Salles já merece a cadeira de senador. É claro que, além disso, ele é um dos políticos mais preparados, inteligentes e articulados que eu conheço.